Poema do Menino Jesus No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho, como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino. A correr e a rolar-se pela erva e arrancar flores para as deitar fora e rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir de segunda pessoa da trindade. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, Ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que Ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz. E deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu no primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito. Chapinha nas poças de água. Cole as flores e gosta delas. E esquece-as. Atira pedra aos burros. Rouba a fruta dos pomares. E foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam. E que toda gente acha graça. Corre atrás das raparigas. Que vão em ranchos. Pelas estradas. Com as bilhas das cabeças. E levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas. Quando a gente as tem na mão. E olha devagar para elas. Ele mora comigo na minha casa. A meio do alteiro. Ele é a eterna criança. O Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda a certeza. Que ele é o menino Jesus verdadeiro. A criança nova que habita onde vivo. Dá-me uma mão a mim. E a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver. Saltando e cantando e rindo. E gozando do nosso segredo comum. Que é saber por toda a parte. Que não há mistério no mundo. E que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento, alegremente a todos os sonhos. São as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro. Na companhia de tudo. Que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos e dois com um acordo íntimo. Com a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas. No degrau da porta de casa. Graves como convém a um deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo o universo. E fosse por isso um grande perigo para ela. Deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe a história das coisas só dos homens. E ele só ri porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras. E dos comércios. E dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade. Que uma flor tem ao florescer. E que anda com a luz do sol. A variar os montes e os vales. E a fazer doer aos olhos dos muros calhados. Depois ele adormece. E eu deito-o. Levo-o ao colo para dentro de casa. E deito-o. Despindo-o lentamente. E conseguindo um ritual muito limpo. E todo materno. Até ele estarmo. Ele dorme dentro da minha alma. E às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira-os de perna para o ar. Põe uns em cima dos outros. E bate palma sozinho. Sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho. Seja eu a criança mais pequena. Pega-me tu ao colo. E leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano. E deita-me na tua cama. E conta-me histórias. Caso eu acorde. Para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus. Para eu brincar. Até que nasça qualquer dia. Que tu sabes qual é. Essa é a história do meu menino Jesus. Porque razão que se perceba. Não há de ser ela mais verdadeira. Que tudo quanto os filósofos pensam. E tudo quanto as religiões ensinam. E tudo quanto os filósofos pensam. Obrigado.